Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Sei que eu sou um menor muito exibido Mas não sei porque eles se preocupam comigo Eu não sou famoso, mas olha como eu me visto Cabelo roxo eu gosto, mano, porque eu tenho estilo Tudo dois de night, comprei a vista Você sabe, nunca usamos aquelas três listas Tem água que tá com pet de 30 Ela anota o volume na minha camisa Você gosta dos amigos que é da firma No plantão, menina, eu tô todo dia Mas a música me tira disso ainda Juro, eu só tô tentando mudar de vida Dá um pouco de orgulho pra minha família Não esqueça, meu mano, o mundo gira Pergunta se as armas que eu porto é de verdade Você tá pensando que eu sou da recide Aperto nas cedas, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos que eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Mano, é sério, eu só quero o meu espaço Foda-se o GT criticando o que eu faço Foda-se seu preconceito, seu sofá velado E daí se eu tô nesse clipe armado Quando eu faço isso é apologia, é feio Mas os playboy faz e geral acha maneiro Isso é trap aqui do Rio de Janeiro Na Santa Rosa é só mulher que te rodeio Que não gosto de A.D.A. e de terceiro Eu não sou da Gang, que bode, mas o comando é vermelho E olha só, eu cheguei no balhaê As patricinha me ama, eu me sinto uma tuê Não, mas calma aí, calma aí bebê Nino, eu sou o menor, toddy, o trap está do CV Não tô famoso nem rico, mas tu sabe que eu vou ser É só tu olhar pra mim, amor, que tu vai entender Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos que eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Pé em Deus, copiou, pé no A.D. Aperto na seda Aperto na seda